Daniel Alves teve uma reação chocante à decisão da justiça espanhola. Saiba tudo nesse vídeo. O jogador Daniel Alves teve uma reação negativa à notícia de que teria que continuar preso preventivamente em Barcelona, na Espanha. Segundo informações do programa de televisão 4 ao dia, a emissora 4TV, o atleta ficou sozinho e em silêncio durante a manhã desta quarta-feira e não quis se alimentar. Na terça-feira, o juiz Eduardo Navarro decidiu que o jogador continuaria preso durante o andamento das investigações do caso de agressão sexual. A decisão foi baseada no risco de fuga, uma vez que novas provas podem surgir e o avanço da investigação pode aumentar esse risco. Além disso, a juíza Carmen Guil-Roman afirmou que o jogador não possui ligações significativas com a cidade de Barcelona, já que estava apenas de férias na região. Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro deste ano, após acusações de agressão sexual a uma mulher de 23 anos em uma festa realizada em dezembro de 2022. A justiça espanhola ordenou a prisão do jogador depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro, que inicialmente negou as acusações e, posteriormente, afirmou ter tido relações sexuais consensuais com a vítima. Enquanto as investigações continuam, o jogador seguirá aguardando o julgamento na cadeia Brian's 2, localizada a 40 km de Barcelona. A situação delicada do jogador tem gerado grande repercussão nas redes sociais. E muitos internautas se manifestaram com mensagens pró e contra Daniel Alves. Agradeço a todos os jogadores. Obrigado.